Quanto é o que sobra mesmo Invista no sonho, ainda há tempo, nego Daquele modelo Me acorda, som do despertar, segundo silêncio O mundo aqui bem repleto de sérios, desejos sem ganância Quem busca alcança, mas em feriado eu trampo Pouco ganho, não é estranho Dos olhos sublimiza quem me enxerga Sorriso, verdade, sem qualidade Voltar pra casa, não deu trampo Amanhã nós retornem, bora Trago seis, moleques, cabrinha, chassi Em totes culinários, sem nojo do gosto Inseta caro, paladar, buguês, nem desejo Consumei, consumi doce, defesco do básico Não se mira ao corredor, ninja Meu sonho não tá na esquina, mas ela que alimenta Sábio de experiência e sobremesa na mesa Com a força de vontade, que nem consigo explicar Imensidão, valor, sem caô Aquele que você nunca acreditou Abalou no embalo, pouca bosta, nunca me parou Alimenta a vontade da bola girar Estrola língua em si, foi uma vitória chegar até aqui Inspirado por vários, mas abençoado por um A visão não falha, o guiar não dorme Verdade nas frases, correntes na dor Quem bate no sentido, segura os monstros Que vocês criou, criou Eu sinto a dor, cantou por amor Missão não acabou, recebi o tom Com milhões na bolsa da porta da seis alas Rima não falha, rima na valha Estrada, batalha, difícil, jornada, não por nada Mas amo isso, aquilo, tô por menos luto O que eu ensino é tudo pra quem não teve nada E nasceu com tudo, se tem tudo pra dizer nada Abre os olhos, passa os olhos, e eles tão bem Abre os olhos, passa os olhos, e eles tão bem Abre os olhos, passa os olhos, e eles tão bem Tentei ver as queixar, que nunca vem Abre os olhos, passa os olhos, e eles tão bem Abre os olhos, passa os olhos, e eles tão bem Abre os olhos, passa os olhos, e eles tão bem Tentei ver as queixar, que nunca vem Amém, meu Deus O som é a saída de um mundo onde eu resisti O som é a saída de um mundo onde eu resisti O som é a saída de um mundo onde eu resisti Ensinamentos passados, é o que nos traz vida nos traços Um passo, um conquista donato, relato, várias fitas Salvação das vidas pelo som de uma batida quente É louco, vai vendo, urso pouco, onde só querem status Mulher fama e luxo, pra virar é bruxo Com o onze de batendo vai vendo Surte é CC, rap puro veneno De lajes, o proceder cresce uma conexão Só com os doidão, menticulo, saltar na missão Na simplicidade, versos de coração Cantando a verdade, acredita, muda um montão Vejo a ficção, exposta na televisão Alinação, corrosão, ataques, destruição Não deixe se abalar Busque o saber, o entender, o pensar doidão O som é a saída de um mundo onde eu resisti Com o som é a saída de um mundo onde eu resisti A vitória de coisas novas A conquista da luta constativa O fim dos artigos que são do perigo O ensinamento dos livros O valor do sorriso menos vício A vitória de Jesus Vou dar uma passada de um mundo onde eu ando Owirtschaft.brqu FAROU Legenda Adriana Zanotto